Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem-vindo pessoal ao treinamento de Clushes de Alta Disponibilidade com Linux. Meu nome é Marcos Pitanga, atualmente eu sou engenheiro de sistemas da IBM, atuando na área de computação de alto desempenho Big Data. E também Cloud Computing. O objetivo principal desse treinamento é mostrar para vocês como se constrói Clushes de Alta Disponibilidade usando o sistema operacional Linux, como é que essas peças se encaixam. Além disso, como raspunhar projetos envolvendo alta disponibilidade com Linux. Nós vamos nesse treinamento abordar a parte teórica, envolvendo conceitos de cluster, que é a aula de hoje. Vamos, na próxima aula, aprender a preparar um ambiente com duas máquinas, para fazer o nosso primeiro clusterzinho de alta disponibilidade, um ativo-passivo. Depois nós vamos utilizar o heartbeat, versão 3.0, aprendendo a fazer um cluster ativo-passivo, ativo-ativo. Após isso, vamos estudar o método de replicação a nível de bloco chamado DRBD, Data Replicated Block Device. Vamos entender o conceito e, na prática, como é que se implementa. E, depois, fazemos a integração entre o heartbeat e o DRBD. Muito bem. Após essas tarefas, vamos fazer o monitoramento dos serviços usando o MON. Podemos também, vamos incluir também uma ferramenta, o Linux Cluster Management System. Então, é uma ferramenta gráfica que permite que a gente monitore e até configure esse tipo de ambiente. Após brincar com o heartbeat, DRBD e o MON, e o monitoramento dos nós, nós vamos também aprender a nova solução de clusters HA em Linux, que é o Peacemaker e CoreSync. Vamos ver que ele muda, basicamente, utiliza bastantes conceitos novos. A forma de configurar é totalmente diferente do heartbeat. E é uma nova tendência, tanto que os principais pacotes da Red Hat versão 6, 7, SUS Enterprise, Debian, já estão passando a utilizar o CoreSync Peacemaker como a solução de alta disponibilidade. Então, nós vamos incluir também nesse treinamento como fazer, como implementar e os conceitos que envolvem o CoreSync e o Peacemaker. Bem, o primeiro, primeiro temos que definir o que vem a ser um cluster. Na verdade, um cluster do inglês significa agrupamento de máquinas, onde você tem duas ou mais máquinas que trabalham em conjunto, como se fosse um único sistema respondendo para você. Então, essa é a visão básica. De tal forma que os usuários barra clientes não sabem que estão sendo atendidos por um cluster. Então, é a função de um cluster entregar total transparência para o usuário. Se queimou uma máquina, parou, o cliente, para ele, tanto faz como tanto fez. Ele tem que continuar acessando o seu ambiente. Lembrando que cluster, ele provê ambiente em alta disponibilidade. Tolerância a falhas é um outro conceito. É claro que pode estar incluído tolerância a falhas ou não dentro de um cluster. Então, eu posso ser tolerante a falhas de componente, eu posso ser tolerante a falhas de máquina, eu posso ser tolerante a falhas no disco. Então, não misture o conceito de cluster com tolerância a falhas. São dois conceitos totalmente diferentes. E uma outra forma, você pode enxergar um ambiente em cluster capaz de unir o poder computacional de várias máquinas para que ela passe a agir como somente um único supercomputador virtual que atenda às suas necessidades. Nesse caso, podemos incluir clusters de processamento paralelo, que é o High Performance Computing, HPC, que a IBM também chama de Computação Técnica, o Technical Computing. Também inclui clusters usando outro conceito chamado HTC, High Forput Compute, que é computação de alta vazão, onde você faz um balanceamento de carga das tarefas entre várias máquinas. Por exemplo, um Render Farm, uma fazenda de renderização de filme, por exemplo, ou de som. Um exemplo clássico de computação de alta vazão. Ou Service Load Balance, que é o SLB, que seria um balanceamento de serviços. Chega uma conexão, eu reencaminho para um servidor ou grupo de servidores que vão atender aquela requisição. Então, só revendo alguns conceitos. Cada máquina no cluster é chamada de nó. A ideia é que você possa inserir ou remover máquinas em tempo real. É o conceito de cluster membership. É a capacidade de eu colocar e remover nóis on the fly em tempo real do meu ambiente. A nível de sistema operacional. Um cluster pode ter todos os tipos de sistema operacional. Seja ele em Linux, Windows, Solaris, AIX, HPOX e por aí vai. Então, não importa. Todos os sistemas operacionais possuem recursos para se trabalhar em alta disponibilidade. Claro que, normalmente, alguns fabricantes atribuem o seu próprio nome para a sua solução de alta disponibilidade em cluster. Então, para que eu preciso de um cluster, senhores? Bem, eu preciso de um cluster, primeiro, quando eu quero diminuir o tempo de execução do determinado programa. Aí entra o cluster de processamento paralelo, ou, comumente chamado, início de tudo, em 1994, o cluster BioUF, que foi desenvolvido pela NASA. Onde eles pegaram 16486DX400 e montaram um supercomputador de baixo custo para cálculo de fluidos da NASA. CFD. Que é a parte de cálculo de fluidos dinâmico. Ou, também, para fazer o balanceamento de carga entre aplicações em alta vazão. Exemplo, Webfarm. Distribui a carga entre vários computadores. Aí entra o conceito de clusters SLB, Server Load Balance. A parte de balanceamento de servidores. Chega uma requisição para mim, eu encaminho para um nó ou para um grupo de máquinas responsáveis por atender aquela requisição. E o cluster que nós vamos estudar, que é o cluster High Availability, ou HA, alta disponibilidade, que tem por obrigação garantir que meu serviço esteja sempre no ar, esteja sempre disponível na hora que eu requisitar. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro cluster. É um exemplo clássico, que é um cluster HA, onde eu tenho um disco compartilhado. É uma configuração ativo-passivo. Observe que a comunicação com o mundo externo se dá para os dois interfaces de rede. Para que eu tenha redundância nas placas de rede. Se uma placa queimar, eu tenho como sair para a outra. Além disso, o meu cluster é conversa com o disco compartilhado, que pode ser um storage Faber Channel, pode ser um storage IceCase, onde eu tenho placas redundantes. Como esse cara aqui é o Faber Channel, eu tenho duas plaquinhas HBAs, HostBus Adapter, que se comunicam com esse disco compartilhado. Então, formando-se uma placa queimar, a outra entra em operação. Para que isso aqui funcione, o Linux utiliza uma funcionalidade chamada DM Multipath. Aqui permite-se que você configure as placas HBAs para trabalhar em alta disponibilidade barra balanceamento de carga. No meio, nós temos um canal chamado Heartbeat, que em inglês significa batimento cardíaco, na qual o slave, o computador passivo, monitora se o cluster ativo está funcionando ou não. Então, ele recebe os batimentos cardíacos do nó master, do nó principal. E se ele não receber essa informação dentro do período de tempo para que você configura, ele paga o princípio que aquela máquina morreu. Se aquela máquina morreu, então eu vou assumir os serviços gerenciados barra controlados por esse nó. Essa que é a ideia desse tipo de solução. Outra solução de cluster HBA é o que nós chamamos de Poor Man Solution, ou solução do homem pobre. Aquele cliente que não tem din-din para comprar um storage externo, mas precisa colocar um ambiente, é claro que no ambiente não muito crítico, para rodar e que precisa que ele faça replicação do conteúdo, dos diretórios, do diretório não, desculpe, de uma área reservada, de uma partição ou de um disco para a máquina passiva. Utilizando a rede, é como se ele criasse um raid nível 1, que significa Mirroring, ou espelhamento. Então ele faz um espelhamento de conteúdo do ativo para o passivo, através da rede local. Ah, Pitanga, eu posso fazer o DRDB para o meu disco principal, onde nós temos o próximo nó instalado? A resposta é não. Você vai utilizar um segundo disco, ou uma partição, que você deseja espelhar do outro lado. Pitanga, eu posso usar discos diferentes? A resposta é sim e não. Eu aconselho você a usar discos de tamanhos iguais. Pode ser que os discos não sejam do mesmo fabricante, mas que sejam de tamanhos iguais, mesma capacidade de armazenamento. Isso é imprescindível, ganhou a ver risco de você perder dados. Outro conceito agora é o conceito de Cluster Server Load Balance, onde você tem a imagem de um balanceador, ou diretor, em que os usuários podem vir pela rede local ou pela internet e pedem determinados serviços, como por exemplo, HTTP, páginas de web. Todos esses usuários vão acessar um virtual IP, que vai estar associado àquele serviço. Então, no seu DNS, tem que estar registrado o virtual IP para aquele site, aquele serviço que ele deseja acessar. Embaixo dele estão os servidores reais, que realmente vão prover serviços para esses usuários. Então, o cliente pede alguma coisa no VIP, o director ou balanceador vá usar um algoritmo qualquer, como por exemplo, Load Robbing, Hash, ou Wave, baseado em peso, e se encarrega de acordo com isso, ele encaminhar os serviços para esse servidor. Então, essa que é a visão de um cluster Server Load Balance. Muito bem, vamos dar continuidade. O próximo cluster é conhecido como cluster HPC, ou alta capacidade de processamento. Esse é o famoso cluster classe BioWolf, de processamento paralelo. Olha, você tem um NoMaster, que também deveria estar em alta disponibilidade. Normalmente, você vai ter uma rede de baixa latência, como 10 gigabit, é... é... mirinete, será que a mirinete já está... e essa aí já estão saindo já de... de linha de fabricação. Basicamente, você tem 10 gigabit, e InfiniBand, atendendo 56 gigabits por segundo, e também nós já temos, já entrando em produção, rede de 40 gigabit, Ethernet, tá? Você tem os Nois, que vão executar o cálculo matemático, o autoprocessamento. Em paralelo, nós temos uma segunda rede, que é uma rede Out of Band, é uma rede feita só para a gerência de performance dos Nois, monitoramento de serviços e desempenho dos Nois. Então, em paralelo, você tem uma rede só para monitorar. Aqui, é uma rede que vai passar um mecanismo de passagem de mensagens, chamado MPI, Message Interface, Passing, dedicado somente a processamento de alto desempenho. Então, é um código, é uma biblioteca, em que você paraleliza o seu código, você divide as suas tarefas em vários pedaços. Então, esse tipo de cluster é focado para ambientes que precisam processar informações extremamente rápidas. Por exemplo, modelos matemáticos de cálculo de clima, na área de pesquisa de óleo e gás, área de reservatório, área de sísmica, para se fazer uma análise do solo, para poder verificar se pode ter petróleo ou não, na área farmacêutica, na área de construção de chips, nossa, uma infinidade. Na área de genética, por causa do genoma, na área de pesquisa, na área de pesquisa aeroespacial, na área automotiva, é um exemplo clássico, todas as empresas automotivas utilizam clusters para fazer processamento de túnel de vento, para desenvolver as peças, a indústria aeronáutica, a mesma coisa. Então, é um ambiente onde existem poucas pessoas especializadas nesse tipo de solução. E aqui é um outro exemplo de um cluster de alta disponibilidade, onde eu tenho, desculpa, de cluster de alto desempenho, onde nós temos o nó principal e também tem uma outra rede aqui, que é chamada de cluster for a um system, na verdade é um cluster focado para a área de armazenamento de dados, é um cluster de dados, onde os usuários entram nessa máquina e a partir dali submetem o seu trabalho para ser executado nos nós de processamento. Novamente, duas redes, uma rede de gerência e uma rede de baixa latência para realmente utilizá-la para fazer cálculos. Uma outra solução aqui é o RedRat Cluster Suite, que é uma suite da RedRat focada para a solução de cluster de alta disponibilidade e balanceamento de carga. Então, você tem o seu cluster na sua rede, você tem o Linux Virtual Server, que é um Server Load Balance, SLMB, então os clientes podem vir diretamente da internet, ele vai balancear esse tráfego, olha para um lugar, olha para o outro, e os clientes também podem estar vindo da sua própria rede local para acessar o seu cluster. então a RedRat te entrega uma solução própria de cluster para os seus usuários. Outro conceito que nós temos a entender é que tudo está migrando para a nuvem. Então o primeiro conceito como nós estamos em ambientes geograficamente dispersos é o Green Compute ou computação em grade, que é um pouco diferente de Cloud Computing que eu vou falar daqui a pouquinho. A ideia do Grid Computing é a capacidade de eu montar um supercomputador virtual na UAM, onde eu agrego vários recursos geograficamente dispersos e monte um supercomputador virtual. Basicamente ele pode ser usado para duas coisas, para computação de alto desempenho ou balanceamento de cargas computacionais. Ou seja, se a minha aplicação for puramente CPU bound, ou seja, uso muito mais CPU que a rede, eu posso paralelizar o código e botar para rodar no grid. É como se fosse um cluster de clusters. se a minha aplicação for muito sensível à latência de UAM, então, eu, que no caso é sensível à rede, eu vou fazer minha aplicação um load balance, ser capaz de pegar cargas computacionais e mandar executar em cada localidade. A ideia da tomadinha aqui é como o 1985 no estúdio de Massachusetts, o cara tinha a visão em que na tomada elétrica você recebe o que? Eletricidade. Agora, de onde está vindo aquela eletricidade? Para você, o usuário, tanto faz. Se está vindo de uma usina térmica, se está vindo de uma usina nuclear, se está vindo de uma usina eólica, se está vindo de uma de uma ah, você fugiu o nome agora do termo, uma hidrelétrica, para você tanto faz. Você simplesmente espeta o seu aparelho na tomada e você recebe energia elétrica, que normalmente o americano chama isso de power grid. Então, na visão computacional, são recursos geograficamente dispersos e que na hora que eu preciso do serviço eu vou lá, agrego, monto o meu supercomputador e para rodar o que eu preciso. Aí vem o conceito de cloud, computação nas nuvens. E aqui diz o seguinte, o cloud computing é formado por uma nuvem de capacidade computacional e armazenamento de dados que evita a dependência de um único recurso físico, ao mesmo tempo proporciona as cabelidades para aquecer. Normalmente nós chamamos isso de elastic, elasticidade dentro da nuvem, em que você pode crescer ou pode diminuir na hora que você precisar. Em que você também pode utilizar, você pode ter virtualização ou não, depende do tipo de tarefa que você deseja. agora onde está isso daí para você tanto faz como tanto fez? Essa aqui que é a ideia. Então a tendência forte no mercado é que as empresas estão migrando para a área de cloud computing ou formando sua própria nuvem ou contratando serviços de nuvem para evitar gastos enormes em se manter em data centers. Mas ainda tem alguns problemas ligados à legislação. Principalmente no que tange a segurança dos dados e até que ponto pessoas externas podem usar esses seus dados. Então normalmente na legislação brasileira para quem quer usar nuvem é interessante que esse data center esteja hospedado no Brasil seguindo as leis brasileiras. Então hoje o cliente está se preocupando com esse tipo de caso. e preciso de o que? Escalabilidade ou seja eu preciso aumentar escalar o meu poder computacional de acordo com a minha demanda. A disponibilidade aí que entra o conceito de alta disponibilidade e tolerância a falhas. O meu ambiente tem que estar totalmente disponível na hora que eu precisar. Seja ele inclusive usando redundância entre sites nós chamamos de disaster recovery ou DR disaster recovery onde eu tenho sites espelhados se possível em regiões diferentes. Então por exemplo se eu houver um ataque nuclear ao Brasil e o cara precisa acessar os seus dados ele tem que ter esse site replicado em algum outro país. Então dependendo da situação chega até esse nível. E obviamente você quer o melhor desempenho possível para o seu ambiente daí a performance ser fundamental. Então aqui temos vários exemplos depois de deixar o material à disposição quer dizer o jovem não tem que se preocupar com nada tudo a nuvem tem que fazer para ele. E algumas visões de Cloud Compute alguns nomezinhos que vocês podem estudar primeiro o mais famoso que é o IaaS Infrastructure as a Service ou seja eu estou te entregando infraestrutura como serviço ou seja eu preciso de alguma coisa ele vai lá me entrega a infraestrutura eu preciso de tantos servidores eu preciso de tantas máquinas beleza toma aí as máquinas ou as máquinas de arraias virtuais que você precisa instale o que você quiser eu te entrego infraestrutura máquina refrigeração sistema de backup disco entre vai entre entre outros exemplo a IBM que comprou uma empresa agora é focada somente em serviços na nuvem é plataforma plataforma as a service te entregando te entregando uma plataforma já pronta para você rodar a sua aplicação por exemplo o Windows Azure te entrega lá eu quero uma máquina com web service eu quero uma máquina com um banco de dados eu já te entrego uma plataforma para você trabalhar pronta você não tem que instalar nada já estou te entregando é o desenvolvimento não entra tanto assim eu vou comentar o outro que é muito mais importante que é o software as a service é aonde você eu te entrego o software como serviço então por exemplo a IBM nós temos comprou uma empresa chamada platform computing em que nós entregamos uma infraestrutura de computação de alto desempenho usando o software como serviço então eu te entrego o middleware pronto para você acessar um supercomputador na nuvem onde já estou te entregando a infraestrutura quando você compra o software como serviço o negócio também já está comprando a infraestrutura só que eu estou entregando mais uma camada para você interagir com o seu hardware a sua a sua é para a sua aplicação normalmente você tem acesso a ferramenta de via web e que dali você interage diretamente com o supercomputador usando já uma infraestrutura pronta onde você pode provisionar ou não nós ou você pede para a empresa provisionar para você então tudo depende do contrato que você quer ativar mas lembrando que para tudo isso daqui gente alta disponibilidade é fundamental fundamental aqui entra cluster de alta disponibilidade cluster de balanceamento de carga cluster de armazenamento de dados cluster de alto desempenho e por aí vai cluster de storage também de alto desempenho então você da nuvem você tem tudo isso à sua disposição então poucas são as pessoas que dominam esse tipo de tecnologia normalmente a tecnologia open source mais famosa para se criar algo na nuvem é o open stack e agora vamos falar sobre os conceitos de alta disponibilidade o primeiro deles mais famoso é o MTBF que é o mean time between failures ou seja tempo médio entre falhas o que é isso? é uma estimativa de quanto tempo é terminado equipamento pode funcionar até apresentar falhas então quando você compra uma lâmpada ela diz lá olha é garantido em média que essa lâmpada funcione sem dar problema durante mil horas a partir disso ela já pode começar a apresentar falhas mas veja bem isso é um tempo médio estimado por isso que eu tenho tempo médio entre falhas então pode ser que eu compre uma lâmpada agora foi ligada a quem? o moço não diz lá que ela pode trabalhar mil horas sim mas isso é uma média a partir disso daí a partir de mil horas pode ser que ela comece a apresentar falhas mas eu tenho uma lâmpada aqui que já funciona cinco mil horas e nunca me deu problema parabéns mas a especificação do fabricante diz que até mil horas ele garante que pode funcionar sem dar problema acima disso ele pode começar a dar problemas por exemplo quando você compra o carro quando você compra o carro a gente tem a garantia do carro então tem empresas que te dão um ano de garantia ou seja eu te dou um ano para qualquer problema que der nas peças por erro de fabricação então eu tenho um MTBF de um ano para o meu carro tem empresas que te dão três anos que te dão cinco anos ou seja quando eles te dão três anos que te dão cinco anos eles têm a certeza que a qualidade do material é tamanha que permitem que eles te entregue um tempo maior de MTBF para o seu equipamento o MTTR que é o Meantime to Repair que é o tempo máximo o tempo médio que você vai utilizar para consertar alguma coisa então por exemplo vou aqui citar um vou colocar aqui um um cálculozinho matemático para a gente então imagine que eu tenho uma lâmpada que eu tenho dez mil horas não mil horas mil horas que pode funcionar sem dar problemas então esse aqui é o meu MTBF e se queimar uma lâmpada quanto tempo que eu levo para trocar uma lâmpada eu vou colocar aqui meia hora 0,5 horas então esse daqui é o meu MTTR então a minha disponibilidade é calculada da seguinte maneira MTBF dividido pelo MTBF mais o tempo que eu levo para consertar então aqui eu vou ter mil dividido por mil mais 0,5 então eu vou ter mil dividido por mil vírgula 5 e eu vou ter aqui um tempo médio de 0,995 então o meu tempo médio aqui é de 0,995 que é igual a 99,95% de disponibilidade quanto maior foi a quantidade de 9 para a direita isso aqui nunca vai chegar a 1 óbvio tá mas quanto mais você tender a chegar a 100% mais caro vai ficando então quanto você tem maior nível de redundância tá então quando isso aqui vai crescendo então eu vou ter 99,95% então eu vou pegar aqui é mil horas vezes 99,95% 99,95% ou seja eu garanto que eu vou ter 999 horas e 50 de disponibilidade da minha lâmpada essa que é a ideia que dividido por 60 minutos que dividido por 60 minutos deixa eu voltar aqui mil vezes 99,95% vezes 999,95% 99,95% dividido por 60 minutos então eu vou ter uma disponibilidade até 16 horas 16 horas vira 65 da minha lâmpada e te garanto essa disponibilidade ok ok próximo single point of fear ou sports single point of fear é um ponto único de falha dentro do ambiente de autodisponibilidade você vai ter que pensar em todos os pontos de falha para que o seu sistema fique ativo o maior número de tempo possível então a ideia é você eliminar todo totalmente vai ser muito difícil levando que quanto mais você tenta eliminar todos os pontos de falha mais caro vai ficando a solução então como é que você faz você trabalha com uma estatística a probabilidade por exemplo de uma fonte queimar é muito maior do que de uma placa de rede então é interessante que eu proteja que eu tenho uma tolerância a falhas na minha placa de rede ou desculpe na minha fonte de alimentação então esse é um exemplo clássico então você vai se basear em probabilidades por exemplo é muito mais provável que queime um disco do que uma placa de rede do que uma controladora que está na placa mãe então você vai tentar ser tornante a falhas baseado em uma estatística do seu ambiente então aqui temos alguns exemplos do que você pode eliminar de Polify CPU que é a unidade System Processing Unit no caso aí pode ser todo o gabinete como pode ser a própria placa mãe placas de rede conexão de LAN a conexão de LAN está ligada ao ambiente de rede no caso caminhos redundantes dentro da sua estrutura de rede por exemplo switches em alta disponibilidade interface de LAN aí sim entra as placas de rede disco de dados disco do sistema aí você usa RAID RAID nível 1 para fazer espelhamento ou RAID 10 para você ter espelhamento e Striping quer dizer as informações ficam espalhadas entre o disco te entregando melhor desempenho discos redundantes as interfaces as controladoras redundantes sistemas operacionais redundantes na verdade normalmente você pode criar uma por exemplo no Linux você pode ter 3 ou 4 kernels armazenados na mala se der pau em um kernel você consegue levantar o outro um exemplo por exemplo de utilização e também você pode ter disponibilidade nos seus programas aplicativos então por exemplo você pode ter uma ferramenta que está monitorando a aplicação e se ela cair você pode tomar uma ação de por exemplo restartar aquele serviço novamente baseado em características do sistema operacional ou em algum script que você tenha criado por exemplo o mon ele pode ser confiado para monitorar o serviço que se ele cair eu consigo como está para outra máquina eu também posso detectar o seguinte tipo o Apache o Apache caiu então vou tentar levantar ele novamente se a parte da terceira tentativa eu não conseguir então eu vou desligar a máquina para que o backup assuma a função então você pode criar ambiente de alta disponibilidade em cima dos seus aplicativos o próximo tema que nós vamos conversar são os processos de failover e failback failover é o processo na qual o nó principal pode ter morrido pode ter caído por algum problema e e o nó backup assume seus serviços na outra extremidade normalmente o IP virtual e os serviços associados a esse IP virtual é normalmente para um ambiente de cluster você quer tornar a coisa muito mais transparente possível você deixa essa configuração em modo automático porque fazer um failover e failback por exemplo no método manual sinceramente tira a total transparência que um cluster tem que dar aos seus usuários finais o failback como o próprio diz retorno de uma falha é o processo quando o nó que caiu normalmente o nó principal caiu ele voltou a operar obviamente ele pode fazer um take ou seja ele pode pegar os seus serviços de volta aí nós vamos comentar esse processo de failback que é bem interessante no que tange futuras configurações primeiro se a arquitetura de hardware for diferente por exemplo o nó o nó master ele tiver mais potência tiver mais poder de processamento que o nó de backup é interessante que no processo de failback desse nó master ele pegue de volta todos os serviços que ele deixou com o nó backup a segunda a segunda opção é quando você tem tanto o nó master quanto o nó backup com as mesmas características de hardware o nó principal caiu obviamente o nó backup faz o processo de failover aí o nó master foi consertado nesse caso como as máquinas são iguais em todos os sentidos não há por que os serviços retornarem para o nó master mal ou bem você vai ter um pequeno período de indisponibilidade que é justamente no período que ele vai transferir os processos de uma máquina para outra como os nós são iguais normalmente eu deixo que o nó backup passa a ser o nó master e o nó que era master passa a ser o backup quer dizer eu evito com que ele faça o processo de failback perfeito então essa essa configuração depende muito de como está montado a sua solução split brain ou cérebro dividido vamos lá normalmente qualquer cluster ele tem um mecanismo de passagem de comunicação chamado heartbeat que é onde há troca de informações entre os nós do cluster para verificar se estão ativos ou não no caso de falha de um dos nós no caso primário falhou o backup assume agora imagine a condição em que você o canal de heartbeat tenha sido interrompido o que que vai acontecer o no master para de enviar heartbeat para o no backup se ele para de enviar heartbeat para o no backup o no backup obviamente pensa que o no master morreu aí o que que ele faz assume todos os serviços normalmente o IP virtual e os serviços associados a esse IP virtual e obviamente o no master não está morto ele continua com o IP virtual e com os serviços em pé então o que ocorreu ocorreu que nós chamamos de cérebro dividido cada pedaço do cérebro acha que o outro não está funcionando e cada um faz aquilo que deveria fazer para o que foi projetado ou seja manter os serviços associados a cada um deles e o que que isso vai gerar problema de inconsistência no seu cluster isso tem que ser evitado o máximo possível então o que nós vamos ver agora é algumas técnicas que evitam que que o split brain ocorra dentro de um ambiente em cluster o primeiro conceito de você evitar o split brain é o conceito de quorum eu vou dar um exemplo bem simples imagine que nós estamos na câmara federal na câmara dos deputados para você aprovar um projeto de lei tem que haver um quorum mínimo de 50% mais um dentro do do colegiado para que se consiga que a sessão funcione então se não houver 50% mais um de candidatos a sessão não funciona então no conceito de cluster o conceito de quorum é feito da mesma forma existe o conceito de 50% mais um de candidatos para que o cluster opere funcione normalmente cada nó possui um poder de votação mas pitanga eu posso dar mais direito de votação para um nó do que os outros sim eu posso dizer que o determinado nó tem peso 2 e o outro nó tem peso 1 um determinado nó tem capacidade de votar por 2 e o outro nó tem capacidade de só votar por 1 é possível você fazer esse tipo de coisa normalmente um ambiente com dois nós você não consegue fazer um ambiente com quorum na teoria mas na prática existe algumas técnicas que permitem que a gente configure o que nós chamamos de de vez de usar quorum por votação nós usamos o conceito de quorum por espaço em disco então a gente consegue manter entre aspas um cluster com um ambiente funcionando com somente uma máquina mas aí não é mais um cluster porque o cluster são duas ou mais máquinas que passam a pensar que é somente uma então obviamente um nó a gente consegue deixar os serviços em pé mas obviamente o cluster não está funcionando entre aspas veja bem o cluster não está funcionando porque conceitualmente cluster são dois ou mais máquinas a gente consegue fazer com que somente uma máquina fique com seus serviços em pé no quorum tradicional por votação por máquina o cluster ele não funciona de nenhuma maneira tá então cuidado com esses conceitos fencing ou cercamento é o conceito que a gente tende a colocar a isolar um determinado nó do ambiente do cluster para evitar que este gere split brain então se nós vamos fazer um fencing nós vamos cercar aquele nó de tal forma que ele não interfira no funcionamento do meu cluster então isso garante a integridade do nó então nós podemos fazer N coisas podemos fazer o fencing através de método manual podemos fazer fencing mandando um script desligar o nó através do protocolo chamado IPMI ou IPMI tá que é uma comunicação de uma rede fora de banda eu posso bloquear a porta do switch 5B channel eu posso bloquear a porta de uma placa HBA de tal forma que eu consiga evitar uma inconsistência dos dados então exemplos de alguns métodos eu acabei de falar já vários aqui e o heartbeat ele usa o conceito de stoniff que é shot the other node in the head quer dizer atire no outro nó na cabeça deu um tiro no outro nó na cabeça ou seja é como se eu mandasse desligar o outro nó pra evitar o split brain é o heartbeat que é o coração do ambiente que é o permite detectar se o nó tá funcionando ou não lembrando que no heartbeat ele só consegue fazer com dois nós no no peacemaker core sync você consegue colocar um agrupamento maior de máquinas então normalmente você usa uma rede que é por comunicação multicast é que os dois se anunciam um pros outros pra que saiba quem está funcionando ou não dentro do ambiente então normalmente o heartbeat monitora todo o ambiente normalmente pra um canal dedicado se possível monte esse canal em redundância no nosso caso é nosso deployment nós vamos criar um ambiente em alta disponibilidade balanceamento de carga no link entre as duas marcas do heartbeat e do drbd pra que ele consiga evitar o problema de split brain então nós vamos usar a técnica de channel bonding usando duas interfaces de rede tanto no nó principal como no nó backup pra justamente evitar a condição de split brain existem algumas técnicas que por si só já fazem replicação de dados replicação de dados é uma técnica de tolerância a falhas tá é onde os dados ficam replicados na outra extremidade mas veja bem isso não quer dizer que seja em tempo real então alguns mecanismos possuem esse termo de replicação o dns onde tem o dns principal e o dns secundário qualquer alteração que você faça no master lembre-se que você tem que alterar o serial number da confissão dns e automaticamente ele faz um update pro slave pra que o slave puxe toda a base de dados do principal e coloca um dns secundário o dhcp também possui técnicas de replicação o eldap normalmente ele possui dois tipos de o master e o slave onde o slave de tempo em tempo ele consulta o master e se houver alguma alteração ele puxa essa configuração do slave do master para o slave e na outra configuração que é o sync o sync prel ele qualquer alteração que ele faça no master automaticamente ele informa para os slaves efetuarem a sua sincronização assim também a técnica de replicação do mysql e outros mais o drbd que nós vamos ver que é o data replicate block device é um raio de nível 1 a nível de bloco volta a falar o drdb é bloco ele não faz nenhum mecanismo de rsync para fazer isso de 5 nios na verdade toda a replicação é feita a nível de bloco então ele fica lá na camada a nível de quernio mesmo de mais baixo nível ele é um módulo de quernio que se encarrega de fazer um raio de 1 pela rede perfeito e algumas formas de você aplicar combate de elementos usados usando o fiber channel mas normalmente você faz isso por duas formas ou você bloqueia as portas do switch fiber channel ou você bloqueia as placas HBA que são as placas fiber channel para evitar inconsistência nos dados isso aqui é a solução da red red ele é composta por um storage compartilhado seja esse storage um fiber channel ou um iSCSI lembrando que fiber channel ele vai conversar com a tecnologia fiber channel e a SCSI ele vai utilizar a própria rede de internet para entregar um dispositivo de bloco aqui nós temos uma nuvem SAM muito bem o DLM é o Distributed Locked Manager significa que ele é um sistema que permite escrita e leitura concorrente num ambiente de storage compartilhado ou seja você pode ler e escrever ao mesmo tempo numa mesma região crítica para que isso ocorra tem que ter um dispositivo que faça arbitragem disso se entrou um o outro espera para evitar inconsistência o CLVM é o conselho de volume lógico de virtualização dos espaços de armazenamento e o C significa que ele vai rodar num cluster para o ambiente da Red Hat o o o o ambiente do estágio compartilhado ele tem que estar tem que ser criado em cima de LVM com uma configuração específica em cluster e aí vai entrar o sistema de arquivos Global File System que é um sistema de arquivos compartilhado que vai permitir que o sistema de arquivos faça escrita e leitura concorrente o CMAN é o cluster manager que é a ferramenta que vai permitir a configuração no ambiente técnica de fencing aqui está um exemplo de como é que funciona onde aqui eu tenho dispositivos sendo controlados um controlador de energia elétrica é feita uma eleição para saber quem vai ser o cara que vai gerenciar o fencing nesse caso aqui a máquina foi ela foi elegida para gerenciar o fencing de todos os nós de tal forma que se detectar a falha de qualquer um nó ele tem a capacidade de fazer um cercamento por exemplo e bloquear a porta do switch da máquina defeituosa uma outra técnica de fencing é você bloquear a energia ou mandar desligar um nó na ocorrência de uma falha isso garante que se o nó for desligado ou eu corte a energia que não vai ocorrer split brain novamente a outra técnica só que agora eu estou desligando as placas HBAs e vamos entrar agora num outro conceito chamado domínio de falhas o domínio de falhas senhores nada mais é do que um conjunto de máquinas que tem que tem em comum os serviços que ela vai disponibilizar então por exemplo imagine que eu tenho meu domínio de falhas um onde vai estar hospedado o serviço HTTPD Apache então a máquina A e a B vão gerenciar o Apache o domínio de falha dois é composto pelas máquinas B, C e D então aqui eu vou ter HTTP e Samba 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 então o domínio o serviço Y é o serviço Samba o próximo domínio de falha é o domínio 3 por exemplo eu tenho MySQL então aqui eu tenho Apache Samba e MySQL então a máquina A e B vão compartilhar o Samba B, C e D vão compartilhar aqui é o Apache aqui é o Samba e aqui é o MySQL sendo que a máquina B além do Apache também faz parte do domínio do Samba e as máquinas C e D além de controlar o Samba também vão controlar o serviço do MySQL então seguinte situação máquina A falhou o serviço do Apache migra e executa na máquina B junto com o Samba a máquina B pifou não tem problema o Apache que estava aqui migra para a máquina A e o Mars que estava aqui pode migrar para a máquina C ou migrar para a máquina D perfeito essa que é a lógica falou falhou a máquina C então o que vai acontecer uma SQR que está aqui pode migrar para a máquina D ou pode migrar para a máquina E somente pela qual os domínios de falha na qual elas pertencem normalmente a solução da Red Hat permite você definir domínio de falha no caso do 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 você não aplica esse conceito não aplica esse conceito para as múltiplas máquinas device mapper multipath é uma técnica que permite que você tenha num servidor que está conectado a um storage Fiber Channel que ele tenha caminhos redundantes para se chegar naquele storage então para que você configure em nível de termo operacional você configura o que nós chamamos de DM multipath na qual ele vai fazer o balanceamento de carga na comunicação do servidor com o storage compartilhado além de fazer balanceamento de carga ele também consegue fazer ativo passivo novamente ele provê redundância e melhora o desempenho o DM multipath pode prover failover no modo ativo na configuração ativo passivo na configuração ativo passivo somente metade dos caminhos são usados para qualquer hora pelo dispositivo de IO se qualquer elemento do caminho de IO no caso cabo switch ou controle falhar o DM multipath comuta para um caminho alternativo melhor o desempenho o DM multipath pode ser configurado no modo ativo ativo onde o IO é dividido ou espalhado sobre vários caminhos numa configuração ciranda-cirandinha round robin em algumas configurações o DM multipath poderá detectar a carga nos caminhos e dinamicamente rebalancear a carga é isso que está dizendo aqui o texto e o que ele pode resolver o multipath falha na placa HBA falha no cabo five channel falha no switch SAN que significa storage area network e falha na porta no se conecta no storage aqui um exemplo uma configuração real que eu fiz no supercomputador em que eu tenho uma ligação cruzada uma ligação five channel point to point totalmente tolerante a five com caminhos redundantes que você tem duas controladoras então eu tenho uma ligação para essa controladora por aqui e tenho uma ligação com essa outra controladora pelo outro caminho e agora eu cruzo para chegar na controladora A controladora B então na controladora B eu tenho os caminhos tanto por um lado quanto pelo outro no próximo slide também uma configuração só que isso é um storage usando tecnologia size mas o mesmo conceito de ligações redundantes se configura via multipath e aqui está o arquivo de configuração que me permite executar essa configuração de multipath onde eu defino o algoritmo round robin e aqui eu estou colocando uma lista negra dizendo o seguinte você pode fazer round robin com qualquer dispositivo de blocos menos o meu disco interno que esse aqui é um disco sata interno a esse dispositivo então eu criei uma lista negra com aquele dispositivo interno que ele não pode balancear o restante que for ligação de bloco ele faz o round robin o channel bond que é uma técnica que você consegue agregar várias criou uma interface virtual agregando várias interfaces físicas é como se fosse um cluster de placa de rede isso é uma das técnicas que nós vamos usar para para melhorar o desempenho de comunicação entre os dois nós o DRBD e criar também tolerância a falhas para evitar a situação de split brain e aqui estão os algoritmos que ele permite trabalhar normalmente o mais utilizo são o round robin que é o modo 0 ora para um lado ora para o outro e o modo 802.3AD que é o que é o que nós chamamos no 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 mundo de rede o protocolo LACP link aggregation control protocol tá normalmente você faz isso daqui quando você quer uma comunicação direta com o switch tá são essas duas que nós vamos configurar o modo 0 no nosso ambiente aqui e para monitoramento nós vamos usar algumas ferramentas né uma ferramenta famosa é o NAGES tá mas o NAGES só faz o monitoramento ativo e passivo de serviços desculpe só passivo de serviço detecta se o serviço caiu ou não mas ele não tem a capacidade de tentar resolver algum problema de forma ativa para isso a gente usa o MON ele monitora o monitora o serviço e toma alguma ação caso o serviço caia tá ok então tá aqui o meu e-mail para qualquer dúvida por favor se você tirar suas dúvidas mas a parte teórica do nosso ambiente tá fechada a partir daí nós vamos fazer prática e eu vou relembrar todos esses conceitos que a gente aprendeu até agora muito obrigado e até a próxima aula we look out and see the world